É senhoras e senhores, finalmente chegou o grande momento onde iremos finalmente colocar as nossas raças no V3. Então ó, já deixa aquele like insano e se inscreve no canal porque tá vindo novidade. E se você não se inscreveu, eu tenho certeza que você vai se arrepender pelo resto da sua vida, hein? Tá avisado. E bom, ô, ô... Ah, você quer brigar? Oxi, por que que te deu dano aqui e ali não deu? Porque aqui ó, eu... Aqui era safe zone. Ah, não, eu só tenho o poderzinho pra rapaziada ver a fruta que eles vão ganhar caso deixe o like e se inscreva no canal, véi. É da Venom pra cima, rapaziada. É Dragon, é Venom, é só coisa boa que vocês vão ganhar deixando o like e se inscrevendo no canal. Bom, mas meus queridos, o negócio é o seguinte. Hoje a proposta vai ser diferente, entendeu? Porque é o seguinte, a gente tá aqui na série de Nubea Pro, onde eu ensino o Tomate, que é meu amigo Nube, que começou a jogar há pouco tempo. Eu não chamo ele de Nube pra ofender, Nube é só, traduzido do inglês, iniciante mais ou menos assim, né? Porque tem muita gente que se ofende por causa disso. E o negócio é o seguinte, ele pegou a raça, só que ele chegou pra mim assim, João, peguei a raça, mas eu não sei despertar. Eu falei, não, mano, fica tranquilo que eu vou te ensinar. Então vai funcionar da seguinte forma. Eu vou ensinar pra ele, vou fazer aqui na minha conta, e depois ele vai fazendo a conta dele e eu quero ver se ele vai aprender. Eu não vou falar nada, eu não vou falar A, B, C, não vou falar nada. Ele vai ter que mostrar pra mim que ele realmente aprendeu, tá entendido, Tomate Ones? Ih, rapaz, eu tenho amnésia, hein? Ah, então começa aí, pega o caderninho e começa a escrever. Mas você tá com a Mink também? Não, eu tô com a Tubarão Mink aqui, ó, nas costas. É, mas não é diferente uma da outra? Então, aí, né? Aí vai depender da minha astúcia. Olha, vou ser bem sincero com você. Agora, tipo, não tem por que eu manter segredo e tals. Mas, é... Cada raça desperta de uma forma. Só que tem um pequeno grande detalhe. Todas as raças, elas são compostas de três estágios. O V1, que é o que a gente nasce. O V2, que é a V2. E a V3. A V3, sempre, de todas as raças, ela vai mudar uma característica na raça. Você quer que eu te fale o que vai mudar na sua? Ou você quer esperar a surpresa? Ai, mano. Pode não, pode falar. Pode falar. A sua orelhinha vai ficar preta. Não vai ficar branca. Ah, então vai combinar com a minha skin, velho. Que é essa branca que eu achei que tirou o meu ar de... Meu ar das trevas, tá ligado? Tô entendendo, tô entendendo. Na minha, a barbatana vai aumentar. A do skypeano aumenta a asa. Então, tipo assim, por aí vai. E caso você não saiba, existe seis raças aqui dentro do Blox Fluids. A humano, que é praticamente a mais que todos têm, né? Porque o humano... Se você não tem nada, tipo assim... Pra você saber que você tem uma raça, você olha. Se você não nasceu com asa, você não é skypeano. Se você não nasceu com barbatana, você não é fishman. Agora, se você não nasceu com orelhinha, você também não é minke. Sobrou humano. Gol e ciborgue, você não nasce com elas, tá? Não nasce. Essas você tem que conquistar. Você não nasce. Agora, entre mink, skypeano, fishman e humano, você pode nascer. Então, você nasceu sem nada. Você é humano. O humano também tem as suas características e tem as coisas que fazem... Que, tipo, o humano se torna o Zika to Fly ali. Como também as outras raças têm cada um de suas características mais evidentes. Mas, enfim... Todas as raças têm V1, V2 e V3. A V1 é a qual você sempre começa, que geralmente não muda muita coisa. E a V2 e a V3. Na V2, Tomate, todas as raças são despertadas da mesma forma. Todas são despertadas. Não existe diferença. Se você pegar mink, qualquer uma. É do mesmo jeito. Agora, a V3, como você ganha um status a mais... Tipo assim, todas as raças, quando elas ficam no V3, você ganha uma habilidade que você tem que ativar. E você ganha, tipo, o poder final, né? Tipo, a verdadeira força. Então, assim... Cada uma tem uma diferença. Por exemplo... Ah, já encontrei um negocinho aqui que é importante. Tá vendo isso aqui? A gente vai precisar disso tudo. Ah, legal. Mas... Tentando pegar. Não dá pra pegar, não. E... Você tem que pegar a missão primeiro. Enfim, como eu tava falando, cada raça tem uma forma. Por exemplo... O Fishman, ele tem que derrotar uma Cia Beast. O Mink, ele tem que pegar 50 baús. O Skypiano, ele tem que matar outro Skypiano. O Gol... Cara, eu acho... Eu não vou lembrar o que o Gol tem que fazer, hein, mano? Agora eu vou ficar devendo. Agora eu sei que o Cyborg tem que pegar o... O Fist lá. Então, assim... São alguns trabalhos aí que são um pouquinho complicados. Mas, né, mano? Tudo tranks, tudo de boa. Enfim. Tomate, pra você pegar a V2, você vai ter que vir aqui nesse cara. No Alquimista, né? Você vai falar com ele. Vai falar... Olá, parece que... Pera aí. Não chegou no seu potencial máximo? Ah! Tá. É porque antes era inglês, então, tipo assim, não tinha essa tradução. Aí eu entendi. Tipo, ele tá falando que eu posso melhorar. Você está ansiando por mais poder? Eu preciso que me traga três flores diferentes espalhadas por todo o mapa. Volte aqui quando encontrá-las. Então, agora começa. Vem cá comigo. Ah, o quê? É essa ilha ou o mapa inteiro? Cada flor tem um local específico pra poder estar aparecendo. A gente teve sorte de encontrar a flor vermelha aqui, tá vendo? Aham, tô vendo. Então, é só eu vir aqui, passar, peguei ela. Agora ela... Né? Tomate. Eu sempre quis dizer uma coisa. Toma essa flor. Pois. Ai, João. Assim o meu coração fica mais quente, velho. É porque agora eu posso bater na sua cara com pétalas. Ai, adoro. Que isso, Tomate? Bom, ainda faltam outras três flores. A azul e a amarela. A amarela, vamos dizer que é a mais simples e a mais difícil. Ah, ela não fica no mesmo bioma aqui, na mesma ilha? Ela é espalhada no mapa inteiro? É espalhada no mapa inteiro. Mas, tipo, vou ser bem sincero com você, só tem alguns lugares que ela podem aparecer. Na Green Zone, certo? Ali na ilha dos zumbis. Lembra da ilha dos zumbis ali do barco? Lembro. Não, na verdade, eu não cheguei lá ainda. Eu vi bastante daquele lugar onde você pega gol, né? Que eu já fiquei sabendo. Mas a ilha do lado ali, você não foi ali pra upar? Ah, não, eu fui sim, né? Do zumbi, que tem o zumbi e o vampiro, né? Isso, exatamente. Ali naquela ilha. E essa ilha aqui. Então, tipo assim, você não vai precisar ir pra mais lugares. Porque a flor vermelha, ela tem alguns spawners pra algum lugar pra aparecer. Aquele lugar que você viu. Aí ela também pode aparecer em cima desses negócios redondos aqui, ó. Tá vendo? Ah, sei. Ela pode estar aqui em cima. Ou numa outra pedra lá perto do Fajita. E ali na mansão do Flamingo. Isso daí, mano, eu acabo te ajudando. Porque, né? Assim, localização, a gente não tem muito o que fazer. Agora, a flor amarela é uma de, como eu falei, a mais fácil e a mais difícil ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela não aparece no mapa. Ou assim? Ela não aparece no mapa, velho. Oxe. Oi. Pra conseguir a flor amarela, a gente basicamente vai ter que ficar derrotando aqui. os piratas do cisne. Aqui, ó. Cadê tu? Você veio atrás de mim? Ô, Tomate! Cadê você, doido? Eu fui na mansão do Flamingo pra ver se tinha aqui. Mas não tem flor aqui, não, velho. Não, mas é porque eu já peguei, entendeu? Agora ela tem que respawnar. Ah, agora tudo faz sentido. Cadê você? Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, doido. Mano, tinha uma magma aqui no telhado jogado, velho. Fui eu que joguei. Ah... Então antes que você ache, nossa, João, que desperdício a magma. É porque o Tomate já tem ela guardada, então... Mano, eu tô com duas na mão, velho. Você acredita? Fora que tá no meu barro guardado. Hoje foi dia da magma. Bom, chega a mais, chega a mais. Então, ó, uma coisa que eu digo é, pega a missãozinha aqui pra ficar ganhando um XPzinho e tu vai ficar derrotando esses pirata até você ganhar a flor. Então, tipo assim, tu tem que ficar basicamente derrotando eles. Não é tão difícil, tá? Depende da sua sorte. Geralmente, derrotando uns 20 no máximo, você consegue. Mas ele só vai dropar porque você tá com a missão da flor pra pegar, né? Exatamente, exatamente. Você tem... Pra poder pegar qualquer flor, você tem que pegar a missão. Não, você não consegue pegar. Elas não ficam pegáveis pra você. Ah... E a última, que é a flor azul, você só vai conseguir pegar ela de noite. Então, a gente, querendo ou não, é bom você fazer essas primeiro e daí, quando ficar de noite, você vai atrás da fruta, é... da fruta, da flor azul. Então, tipo assim... Mas aí ela dropa, ela aparece no chão, plantada mesmo? Aparece. Ó, acabei de pegar a flor amarela aqui, ó, pra mostrar pra você aqui, ó, na minha mão. Ah, foi rapidão, pô. É, eu falei pra você. Depende muito da nossa sorte. Tipo, não é um negócio... É... Muito difícil. Aí eu só vou derrotar agora, porque eu quero pegar a missão. Então, tipo assim, por isso que eu falo, pega a missão, porque pegando a missão, meu filho, tu, tipo, já tira um XPzinho extra. Ah, com certeza. Tem que ser esperto, hein? É, não tem que ficar perdendo tempo. E olha que coisa legal, mano. Olha as coisas conspirando pra gente. Já tá anoitecendo, né, pai? Já anoiteceu. E pra poder pegar, né, essa fruta aí, a gente precisa ir em alguns lugares específicos como que eu falei pra você. Mas ela, olha a nossa sorte, ela não tá em nenhuma ilha dessas daqui. Ela tá em outras ilhas que eu vou te mostrar agora. Chega mais, chega junto. É bom a gente pegar um barco pra poder tá fazendo essas coisas, porque o barco vai ajudar melhor, tá? Pega um barco que você não vai se arrepender. Vai por mim. Será que eu tenho algum barquinho legal? Ou eu tenho que ficar com os barcos velhos? Ah, vai o veleiro mesmo. Chega mais, chega mais. Tomei. Ô, você tá agressivo, hein? Vou te mandar a party. Pronto, monta aí. Ó, ali tem uma ilha que pode ser que tenha e pode ser que não tenha. Só que, tipo, é bem difícil. Tá vendo lá? É... Eu depois vou lá, se não tiver nas ilhas que eu tô procurando. Mas, a flor azul, a maior probabilidade é pra essa direção que eu tô indo. Ali na frente, aonde a gente vai daqui a pouco, essa ilha aqui, Tomate, ela só serve basicamente pra isso, pra spawnar a flor. Então vem aqui com o pai. Achou a flor? Cadê você, doido? Ué, tô aqui embaixo. Então, mas tem um segredo. Tá vendo aqui em cima? Em cima de mim tem um buraco, ó. Tá vendo? Ai, meu Deus do céu. Mas se não é alguém que sabe desse buraco, meu Deus. Ah, agora eu tô vendo ela. Aham, e pegamos, ó. Nossa, tá mano. Fly hard. Flor 2, que é a vermelha. Flor 3, que é a amarela. E flor 1, que é a azul. Tendo as três flores, o que a gente precisa fazer agora? Ir lá no meliante, que tá lá na green zone, entregar as flores pra ele. Então já chega mais, chega mais. Ô, Tomate, você tem que vir, ó. Não, é que eu tava... Eu não tava conseguindo descer, velho. É porque a Miki deixa de ser muito rápido, né, mano? É, então. Aí você passa do buraco ali, velho. Não me estimaria. Então, ó. Lembrando que foi que nem eu falei. Pra você pegar a V2 de todas as raças, você vai ter que fazer isso. Então, tipo assim, toda vez. Tipo, ah, você pegou a... Quer trocar de raça. Você vai ter que pegar as flores tudo de novo. Então a flor, ela é a missão fixa, né? É, exatamente. A vermelha, ela nasce ali onde você conversa com o carinha. A amarela, ela nasce lá no começo, lá naquelas montanhazinhas, né? Que você lá tem chance de achar. Ou você pega derrotando o... É. Ou derrotando os NPC lá. A amarela é mais fácil ficar derrotando os NPC. É. E a azul, ela dropa naquela ilha ali perdida à noite só. Não, tem mais alguns lugares que essas frutas aparecem, tá? Não tem fruta. Tô com fruta na cabeça. As flores, tem outros spawners. Não é, tipo, só ali, exatamente ali. Entendi. Então tem os lugares específicos. Eu tive sorte de encontrar... Tipo, pra ser bem sincero, encontrei bem fácil. Geralmente, não é essa sorte assim, não. Então, ó. Agora a gente tem que voltar, né? Tipo, no cara, cadê tu? Ó, pra você decorar é bem simples. É só pegar o caminho aqui, ó. Aí você segue o caminho que não tem erro. Tá. Aí chegou no caminho, meu filho. Tu sempre vai encontrar o cara. Que é pra cá, ó. Uau. Aí ele, ó. E tem esse cogumelão. Então, ó. Já vou falar com ele. E pronto, ó. Olá. É, bom trabalho. Agora eu posso fazer a poção, mas não será de graça. Pague 500 pra continuar. Então a gente ainda tem que pagar 500. Oxi. E acabei de pegar o meu... O meu Fishman V2. O que muda do Fishman pro... Do V1 pro V2? É, tipo assim, é uma pequena grande diferença. Porque, tipo assim, no V1, diminui o dano que eu tomo da água. Agora, no V2, aumenta a velocidade do jogador enquanto ele estiver na água e remove completamente o dano causado pela água. Então, tipo assim, eu não vou mais tomar dano na água e eu consigo nadar mais rápido do que outra pessoa. Virou um tubarão. Virei o tutu balão. Mas, agora ainda tá faltando um grande pequeno detalhe, né? O quê? A V3? V3, exatamente. Pra fazer ela, a gente vai precisar ir lá naquela arvona que tem ali, sabe? Ixi, vai ter que matar uma Cia Beast mesmo? Calma, precisa de uma coisa antes. Ok, Tomate. Chegando aqui, você vai ter que pegar uma passagem secreta. Chega com nós. Vem, ó, direto dessa árvore aqui. Vem o mais pra trás possível. Ah. E tá vendo que aqui tem bem um degrauzinho? Aqui, ó. Tô vendo. Aqui do lado tem uma passagem, ó. É. Mano, como é que ele decora esses negócios, velho? E pior que ele não tem nenhum negocinho escurinho, ou uma mudança de textura. Mano, fala sério. E aí, aqui, você vai falar com a Aroi, que é o cara que vai falar, ó. Saudações. É... Ah, mentira, Tomate. O quê? Eu não consigo. Por quê? Porque tá faltando 50 mil de money, velho. Você botou fé? Não ia falar, velho. Nossa. Ih, rapaz, vai ter que fazer várias missões pra eu topar 50 money aí. Não, é rapidinho. É só pegar uns baúzinhos ali, né? Consegue, rapor. Cara, dizer bem a verdade. Não deu nem dois minutos, papai já pegou os dois milhões. Coisa fácil. Ó. Agora, Tomate, falando com esse cara aqui, ele vai falar pra mim. Tipo, mano, ele nem quis falar comigo sem eu ter os dois milhões. Então, é ali, ó. Saudações. Comecemos. Eu sou o Awer, o filho do Hip Indra. Eu treino aqueles menos afortunados do que eu para canalizar seus pontos fortes escondidos. Sim, criança. Eu sei que isso deve ser confuso para você. Mas eu fui enviado aqui pelos deuses para ensinar aqueles que buscam minha sabedoria para tornar suas habilidades raciais mais fortes. É... Ok. Aí depois ele fala assim. É... Então, quer dizer que eu já não vou tomar dano da água. Eu posso batalhar contra uma ceia bicha mais facilmente. Agora, tipo assim... Agora, tipo assim, tu... Para tu conseguir derrotar uma ceia bicha, sabe o que tu tem que fazer? Chorar. Ficar em cima do barco, mano. É, vai ser try hard, mano. Mas eu vou lá te ajudar. Não, vamos embora, vamos embora. É, Tomatinho. Quem diria? Olha quem chegou aqui. Vem cá, ô... Eu sou a bicha fuleira. E aí é que está o problema, Tomatinho. É. Eu vou precisar da sua ajuda. Muito. Sabe por quê? Por quê? Porque não dá para bater nela com um ataque, tá ligado? Eu simplesmente... Eu tenho que ficar usando habilidade, velho. Então, vamos lá, mano. Infelizmente, eu vou ter que resetar os meus stats. E, cara... Que tristeza. Era o meu último código. Agora, se eu quiser resetar de novo, eu vou ter que pegar fragmento. Mas tudo bem, mano. Eu vou fazer o seguinte aqui. Nossa, eu vou fazer uma balbura de tomate. O que você vai fazer? Eu vou colocar... 1.600 em fruta. Cabuda? Aham. Aí é triste, hein? 1.200 na vida. E 821 no soco. Nossa senhora. É, vai ter que... Depois que você matar ela, você vai ter que resetar de novo. Ai, depois de matar ela, eu vou ter que chorar. Rapaziada, chegou o momento. Caramba, mano. Eu já estava até desacreditado, hein, tomate. Não, o negócio está feio, velho. Demorou o quê? Uma hora para spawnar? Cara, não sei. E aquele seu negócio de ter falado que... É... Como é que fala? Que, tipo, o estilo V1 não dá certo? Dá certo, sim. Dá certo? Aham, eu estou com o Sharkman aqui, ele está dando dano. Ele está me atacando, velho. Eu estou mal longe, olha aí que... Ele tenta matar o mais fraco, né? Nossa, eu tirei só 25 mil dele de vida, mas vai dar certo, mano. Vai dar certo. Pô, se desse para bater na Cia Biche, mano... Oi, tomate. Olhando agora, pensando... Ué, era mais fácil eu ter... Só trocado o estilo de luta, hein, velho. Eu não sei nem se eu estou dando dano. Eu acho que eu não estou dando dano nela, velho. Estou longe. Cara, mas só de você estar aqui comigo já é algo importante, entendeu? Ai, que fofo, João. É. Vambora. Vambora. Pera. Tom, você consegue ver quanto de vida ela está? Mano, eu estava aí. 90 mil de 125. Nossa, então vai demorar ainda, hein. Vem aqui, solta um voo nela. Dá uma... Reviravolta aí nela. Cara, eu estou dando um pouquinho dano, velho. Porque não está tão upado as paradas, tá ligado? Olha, só... Só da Buda eu dei 4K agora. Ih, rapaz. Cara, muito bom isso aqui. Eu não estou mudando nem que apega, velho. 78 mil. Cara, eu acredito! Eu... Ah, acredito... Eu tenho um sonho, Tomate. Sonho do quê? Meu sonho é ter um sonho. É, faz sentido. Se eu conseguisse usar a última habilidade... Aí ia dar bom. Que é aquela que a gente despertou, sabe? Aham. Mas, pô... Só a tristeza, mano. Cara, eu estou batendo. Qual é o que eu estou... Ó, com um B... Com um B legal. Ai! Pega meu barco. Ih, te matou? Matou com esse grito, velho. Ela me stunou no alto. Mas é que eu vou estar chegando. Tome! Vem, bicha salafrária! Tome! Impacto blau. Beleza, beleza. Está tudo fofo. Está tudo fofo. Tudo sob controle. Deixa eu ver quanto de vida ela está. 43. Já foi mais da metade. Boa! Não, ela não desapareceu, não. Não, não, não. Vamos embora. Tome. Socão. Beleza. Ela está tentando aqui brigar comigo, mas... Eu não vou arregar para ela, não, velho. Vamos para cima, que agora eu estou chegando. 37 mil. 36 mil. Vamos lá. Vamos embora. Soco. Nossa, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. 28 mil. Tá, beleza. Toma. Meu filho, você não vai mexer comigo, não. Você apareceu para a pessoa errada. O mais brabo de todos. Eu sou o mais brabo dos sete mares. Mentira, isso deu tomate. Vamos embora. Quanto de vida? 10 mil, 10 mil, 10 mil. Está quase. Ih, moleque. Chama. Ih, rapaz. 6 mil, 6 mil. 2 mil, 2 mil, 2 mil. Toma. Boa, mano. Ele já dropou um item ainda. É. Ah, você vai gostar o que veio. Uma cartola? Ah, eu acho que não. Não veio mais o item que veio. Ativa aí. Você consegue ativar? Uma cartola, velho. Agora eu estou parecendo um mágico, mano. Agora eu tenho a orelha de coelho e cartola. É a cartola do sábio. Ah, que da hora. Dá alguma coisa, será? Antes dava o chapéu do Chopa. Ah, sabe por que eu sou fã do Chopa? Do Tony, Tony Chopa. Mano, agora chegou o momento, Tomate. Mais aguardado de todos. Vamos lá. Agora quero ver, mano. Aquele bicho safado. Ele vai ter que me engolir. Cadê? Estou chegando, hein, o Awer. Aroi. Aroi, pronto. Saudações. Will, Tony. I like many twads. Não sei o quê. Agora eu tenho que pagar 2 milhão pra ele. E Tomate, olha o tamanho da barbatana do bicho aqui. Nossa, agora cresceu mesmo, hein, baby. Ficou umas duas vezes maior, tio. É, negócio louco. Vem cá, vem cá, vem cá. Que você vai fazer um negócio da hora agora. Estou tirando um aliado de você. Estou dando a permissão pra você usar uma habilidade em mim. Usa, pode usar. Uma habilidade? É. Você viu quanto de vida arrancou? 1.300. Isso. Agora espera a habilidade voltar. Quando voltar, você me avisa. Voltou. Tomate, quando eu falar já, você pode burdoar, tá? Arrebenta tudo. Pode usar tudo. Tudo. Até o voo que você quiser. Começa com o voo. Fica voando já, daí você só solta o voo em mim e usa a habilidade. Vai, pode voar já. Usa o voo. Vai. Não, era pra esperar. Quando eu falar pra você... Não, era pra você esperar, maluco. Ha, 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 ha. Sentiu o drama? É pra você fazer isso que você fez, mas é pra você esperar. Tá, então vai lá. Na hora que você falar, já. Na hora que voltar tudo, você me avisa. Ah, voltou já. Caramba, já voltou tudo? É. Deixa eu só recuperar um pouco da vida. Senão, né? Não sei se eu vou aguentar tudo isso. Mas quando eu falar já, aí você solta o voo e me bate, tá? Beleza. Vai, vem voando, vem voando. Já. Você tirou 100 de vida, meu. Mano, você tancou bastante agora, véi. É o meu ativo da Sharkman. Ah, mano, mas tira... Mano, imagina isso aí com a Buda, então. Vai, eu fiquei mortal. Exatamente. Isso porque eu nem usei a Buda, tá? Nossa, quebrado, mano. Quebrado pra caramba, você tá doido. Então, todos os V3 têm um ativo, entendeu? Então, tipo assim, daqui a pouco... Ó, voltou, viu que veio um... Eu não sei se aparece pra você, mas veio um negócio branco em mim. Quando eu ativo, fica essa bolinha em volta de mim, ó. Tá vendo? Aparece, aparece. Aí você sabe... Quando você ativa, quando desativa, ele mostra a animação. Sumiu. Exatamente. Isso, Tomate. Pra você, só pra você ter uma noçãozinha, assim. Só pra você ter um feeling, assim. Quando ativa... Quando ativa... Deixa eu só pegar aqui, ó. Bonitinho pra falar pra... Ué, aqui, beleza. Só pra falar exatamente pra você. O dano recebido diminui 85%. Nossa senhora, mano. É muita coisa, velho. É, mas é só por 6,5 segundos e a cada 30 segundos eu ganho de novo. Então, assim... Ah, mas ajuda já quando você for lutar contra um boss apelão. Ajuda. Ajuda. Não, é uma vida, tipo, por 6 segundos que tu tem que saber a hora certa de usar. Quando o cara for combar, você usa. Mano, mas é isso. Consegui V3 aí pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Deu trabalho pra caramba, porque eu acho que... A gente tá duas horas... Mano, juro por tudo. A gente tá duas horas esperando a porcaria da Ceabiche spawnar. E foi spawnar só agora. Mas, família, é isso. Deixa o like. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.